Então, chega uma hora que a gente tem que dar um rumo na vida, né cara? Eu estava confuso, várias coisas passando na minha mente, meus amigos me puxando pra um lado, meus pais tentando me aconselhar, eu já não sabia mais o que fazer. Foi aí que uma amiga me levou pra conhecer a Estácio. Cara, não tive dúvida, era lá. Fiquei animadão com a estrutura, sei que vou aprender com professores que são atuantes e respeitados no mercado, e me amarrei no curso de comunicação. E hoje eu estou aqui. E tenho certeza que escolheu o caminho certo pra mim. Faça como o Felipe e descubra todas as vantagens de estudar na maior instituição do país com graduações presenciais e à distância. Estácio, seu caminho está aqui.